E travou a porta Galera, olha o sistema do busão, galera Desligou tudo Ih, rapaz, desligou o busão, galera A parte elétrica O busão não quer desligar e nem ligar O que aconteceu aqui, velho? Deu pane no busão, galera Só a marcha funcionando O que aconteceu, cara? Bom, galera, pra vocês aí que estão inscritos no nosso canal E não estão recebendo os novos vídeos Eu vou estar mostrando pra vocês aqui, galera Uma maneira fácil e rápida De você estar recebendo os vídeos novos Que aparecem aqui no canal Já aproveita e clica nesse botão inscrever-se Vai aparecer aqui, galera, um sininho pra vocês Vocês dão um clique nesse sininho Ou então na opção E coloca aqui, galera Vai estar inscrito como ocasionais E coloca como todas opções Que você vai estar recebendo os novos vídeos aqui do nosso canal É isso aí, galera Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Matrix Bom, galera, estamos iniciando aqui mais um gameplay pra vocês Galera, de vida de motorista aqui no IMC2 Estamos no hashtag 38 da nossa série vida de motorista Tranquilo? No vídeo de hoje, galera Estamos aqui com esse Caio Apache VIP 4, galera Volvo Esse aqui é um B270F, galera Olha só, ônibus trocado Esse aqui é da Nova Cap, galera Aqui do Rio de Janeiro E a gente está jogando Inclusive no mapa Rio de Janeiro O novo mapa que saiu pro IMC2 Estamos trabalhando na linha 21, galera Vamos estar saindo aqui de Fonseca Até o terminal central Tranquilo? Esse mapa aqui, galera Está contendo duas linhas Uma sai de Palmeiras pro centro E a outra sai daqui da Fonseca pro centro E a gente vai estar fazendo uma delas aqui no IMC2 Tranquilo? Então vamos estar ligando aqui nosso ônibus, galera Tem um carro quebrado bem ali na frente, cara Só pra poder empatar nós aqui Eu espero que esse pessoal aqui consiga estar desviando dele ali Pra gente poder estar passando, né? Olha o trânsito já está engarrafando aqui Daqui a pouco para a avenida ali Aí complica tudo, né? Vamos estar ligando aqui nosso ônibus Olha só a região como é que já está aqui, galera Já está começando a ter congestionamento, cara A gente está no horário, período da tarde Da tarde quer dizer da manhã Agora são 7 horas e 9 minutos E está previsto para a gente estar saindo 7 e 20 da manhã Tranquilo? Temperatura de 20 graus aqui no Rio de Janeiro, galera Essas horas, olha só 7 e 10 da manhã já está com 20 graus, hein? Aí sim Pelo menos aqui no Rio de Janeiro está quente, né? Por outras regiões está bem frio, cara Isso é louco Vamos fechar aqui a porta do busão Então vamos lá, galera Vamos ver se o busão ele sai dali O busão não O carro que está quebrado ali Vamos ver se ele Puxa um pouquinho para frente Para a gente poder estar passando aqui, cara Já tem alguns passageiros que estão ali no ponto Bora, jovem Galera, o único problema, cara É que o do Do trucado É que eu não sei porquê Quando ele bate meio na calçada ali, ó O volante ele meio que gira sozinho Eu não sei como é que tira essa sensibilidade Olha só Quando bate aqui ele Ele gira, ó Sei lá, atrapalha pra caramba Quando isso acontece Galera Olha o engarrafo que está tendo aqui, meu Vamos passar aqui, galera Vamos fazer um negócio estranho aqui Porque senão a gente não consegue Estar saindo daqui Aí é lugar de carro quebrar É brincadeira, viu, cara Já deixando um grande abraço Para a galera de Niterói Rio de Janeiro Tamo junto, hein Matrix está na região de Niterói Onde está baseado o mapa, né Vamos ver Linha 21 21 21 Vamos lá, galera Vamos subir dentro do busão do Matrix Bom dia, bom dia Bom dia Ninguém fala com nós Será que sair no Rio de Janeiro é assim mesmo? O pessoal sobe dentro do busão e nem fala bom dia Olha o truco que está engarrafando aí atrás, galera Vamos ligar aqui a luz Vamos adiantar aqui o relógio, galera Como a gente vai sair 7h20 Vamos colocar aqui 7h20 Acho que não tem mais ninguém Vamos embora Vamos ligar aqui o volantinho para vocês Boa viagem para todos nós E tamo junto, galera Vamos que vamos Essa linha não é muito difícil de estar fazendo Mas vou estar ligando aqui a rota Para a gente, para ele estar seguindo, galera Que vai que eu me perco aqui, né Ó, ó, ó Segura Tá louco, bicho Ó o cara aí Tá doidão, cara Jogando na frente do busão, cara Quase que já acontece um acidente ali É brincadeira, viu Deixando um salve, salve marotão aí O amigo Matheus O Matheus é de Nova Iguaçu Um grande abraço para o Matheus aí Para Nova Iguaçu E tem também o nosso amigo André também Só que eu esqueci do nome de onde que ele mora, cara Eu sei que é depois de Niterói ali Mas eu esqueci o nome real de onde que ele mora lá Só se vai? Vai não Então vai um grande abraço para a galera de Niterói também aí Eita, amarelou o cara breque Agora é esse Semáforos aí Vou falar uma coisa, viu, galera Ô, semáforo Viu, filho Após o cruzamento Siga pela esquerda Eu vi também os detalhes, galera É muito bonito os detalhes aqui do mapa, viu, cara As ruas ficam bem mais real, né, cara Esse detalhe ficou show de bola Já se vai? Tchau, tchau... Tchau, tchau, tchau Esse ônibus aqui galera Quando a gente acelera demais ele faz o barulho Quer dizer o que? O motorista está extrapolando Sabe? A acelerada Demora a passar de marcha Esse acelerado que você dá Ele acaba fazendo barulho galera O barulho é muito grande Então não tem como você errar a marcha Se você errar a marcha você vai ouvir barulho Galera eu quero fazer o convite Para vocês aí, está seguindo nós lá no nosso Twitter, beleza? O Twitter vai estar Aparecendo para vocês aí galera Arroba Matrix Games 1 Se quiser mandar algum pedido, mandar alguma Sugestão, manda para nosso Twitter Beleza? Segue nós lá e estamos juntos Aquele ônibus que está lá Na frente galera, deve ser a linha 24 Ela saiu lá de Palmeiras né Palmeiras Fonseca Moça, vem para cá moça Fica todo mundo junto Aqui eu vou passar direto Quando estou vendo faixa de pedestre Eu não sei se a gente tem que parar ali ou não Mas de qualquer forma a gente para aqui É Boa hora Tá Boa hora Fique Fique Vamos embora, não vem ninguém, vamos embora. É, aqui o ponto já tá cheio, hein. Caraca, o busão trucadão, né, galera. Que pena que aqui em São Paulo não tá tendo mais deles, né. É, pode ser que ainda tenha algum perdido desse aqui por aí. Mas, tipo, fabricação assim pra tá rodando aqui em São Paulo mesmo já não tá tendo mais. Só se for padrão novo assim, ar-condicionado, vidro tudo fechado. Agora é o novo padrão daqui de São Paulo, né. Mas dá muita saudade, galera, desses ônibus aqui, os VIP 4, cara. Sem ser os trucado, né. Não, quer dizer, o trucado rodou pouco aqui onde eu moro, o trucadão. Mas era muito top, cara, cê é louco. Busão, show de bola. Eu sinto o cheiro de novo dos bancos da Caio até hoje, cara. Era muito top, cara. Só que aí vai mudando, né, galera. Cada ano mais que passa, vai mudando aí os ônibus. Já vinha novas versões e tal, né. Ih, travou a porta. Galera, ó o sistema do busão, galera, ó. Desligou tudo. Ih, rapaz, desligou o busão, galera. A parte elétrica. Busão não quer desligar e nem ligar. O que aconteceu aqui, velho? Deu pane no busão, galera. Só a marcha funcionando? O que aconteceu, cara? Deixa eu ver aqui. Aê, restartamos o busão. Agora sim, hein. Caraca, pane elétrico é dentro do busão, galera. Cê é louco, tio. Apareceu a letreira? Apareceu. Caraca, deu uma pane aqui. Eu já achei. Agora acabou o vídeo. Olha o tanto de gente descendo aí, desembarcando. Galera, o busão já tá ativo já de novo, galera. A galera tá desembarcando, ó. Deu pane no busão. Avisei aí, ó. Olha o tanto de gente. Cadê a faixa de pedestre? Vai atropelar todo mundo. Ei, bug do MSI, viu, cara? Cê é louco, tio. Caraca, eu olhei assim e falei. Caraca, agora já era a nossa gravação, meu. Faleu tudo. Faleu tudo. Faleu tudo. Vamos lá. Siga do lado direito para acessar o ponto. Agora é do lado direito agora, galera? Já era do lado direito, né? Eu digo ponto aqui, ó. Galera central. Galera central. Galera central. Vamos lá. Vai pra onde, meu filho? Fica no teu canto mesmo, lentidão. Vamos lá. Vamos lá. Gera o sinal. Olha eu já passando direto do ponto ali, cara. Vai ligar pra galera xinga. É que não é protombus, cara. Se é protombus, meu amigo... A galera já tava xingando até umas horas, fi. É porque os carros, de vez que eles ficarem na esquerda, os carros querem ficar junto com nós na direita, cara. Os carros é embaçado. Tá na hora da prefeitura fazer aqui um... Corredor exclusivo pra ônibus aqui. Eu quero ver esses carros aí mudando de um lado e mudando pra outro aqui nas faixas, cara. Vem que nós já tá chegando já, mas tá na hora de fazer um corredor de ônibus exclusivo aqui. Eu quero ver. Olha lá. Eles não sabem pra onde que eles vai, olha lá, ó. Sai daí, rapaz. A entrada do terminal. Já estamos entrando aqui no terminal, galera. É... Tem uma área muito vazia ainda, né. O mapa é novo. Com certeza mais pra frente pode ser que eles coloquem algum cenário nessa região aqui. Tá... Por enquanto tá uma linha bem gostosa, cara. Bem legal de se fazer. É... A gente viu aquela região ali do Fonseca. Tá uma região bem legal. E também, galera, eu também tava vendo a região de Palmeiras também. Eu gostei bastante daquela região ali, cara. Que ela vai ter o... É o corredor de ônibus, vai até o final dela. Cara, muito bacana também. Eu vou tá trazendo outros vídeos pra vocês, galera. A gente vai tentar fazer uma outra linha. Que é a linha 24. Falou que eu fugi do acidente. Que é a linha 24. E depois a gente traz também, galera, a volta delas, beleza? Agora eu não sei como é que funciona aqui o terminal, galera. Acho que a gente entra por aqui, né? Tá muito parecido, galera. Essas baia... Lá do terminal de Niterói, cara. Quando eu fui. As baia ficou bem real mesmo. Só faltou ele fazer o final pra lá, né? Chegar um pouquinho mais pra lá. Eu não cheguei a ver se é desse jeito aqui, assim, ó. Essa curva aqui. Isso aqui eu não consegui observar muito, não. Quando eu fui. Mas eu vi que as baia é bem parecida, cara. Agora, se você tiver com o B articulado aqui pra tá trabalhando por aqui, é complicado, viu? Ó, já tem outros dois ônibus aqui. Deve ser da linha 24. Vamos parar nessa baia aqui, porque até ele sair daí, cara... Vou falar uma coisa, viu? Trancou praticamente ali. Abriu aqui a porta. Eu não sei se a gente vai conseguir... Ah, deu o fechamento da linha. Pensei que não ia dar o fechamento, não. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês curtiram o vídeo, galera. Se vocês curtiram, deixa aquele likezinho maroto, beleza? Comenta aí, galera, o que vocês acharam dessa linha, beleza? E dessa gameplay. Vou deixando aqui um grande abraço pra todos os inscritos, meu. Muito obrigado mesmo. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui. Tamo junto. É nóis. Deixa aquele likezinho e segue nós lá no nosso Instagram. Abraços.